Aí eu tentei, acho que eu tentei em uns quatro meses, aí você analisando, diz assim, olha, tá tudo bem. A única coisa que a gente não fez ainda foi a salpingografia, né? É isso mesmo, não é? Aí eu falei, então vamos fazer, né? E aí foi encontrado um pólipo na saída da trompa. Aí a médica cauterizou. No dia foi tão bacana assim, que na hora que eu voltei da sedação, a enfermeira pegou na minha mão, ó, tinha um pólipo, foi cauterizado, e ela, com a graça de Deus, mês que vem você tá com o seu bebê. Ela falou desse jeito, apertou a minha mão, né? Me emocionei muito na hora. E aí no mês seguinte fui levar pra você o resultado, né? Da salpingo, tudo, né? E aí naquele desânimo todo, aí você, o tempo todo da consulta, você falou, você crê? Aí eu creio, né? Vai reclamando, reclamando. Você crê? Eu creio. E eu já estava grávida, né? Nessa última consulta que a gente fez. E o tempo todo, se bateu, foi em outubro de 2020, né? Outubro de 2020. Você perguntou o tempo todo, eu não esqueço disso. A consulta toda, você crê? Você estará com o seu bebê nos braços? Você crê? Você crê? E eu falei que crê, 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 crê. E eu já estava com ele no ventre. E poucas semanas depois, aí a menstruação atrasou, né? Aí eu, ah, não, já atrasou três vezes, não vou fazer, não. A Valência, faz, faz, faz o teste. Eu falei, ah, não, daqui a pouco chega. Aí, eu falei, tá bom, vou fazer. Aí fiz de farmácia, né? Na hora. Mas eu ainda não acreditei. Aí, na hora, eu já fui, já fui para o laboratório. Você já tinha deixado o pedido comigo, né? Para fazer o beta. Fui correndo no laboratório, fiz. Aí foi, saiu o resultado, era dez horas da noite, toda hora entrando para mim. Aí saiu, né? Aquele número enorme lá. E assim, nossa, como, né? Eu chorei, como eu agradeci a Deus, não, não acreditando, querendo, querendo, não acreditando. Aquela mistura toda, né? Aí, nossa, foi uma alegria muito grande. Todas, todas as vezes que chegava no consultório, as suas palavras de fé, esperança, né? A motivação, sempre, né? Mostrando que era possível, né? Que eu poderia ter, né? O meu bebê nos braços, que não era um sonho possível, né? Não desista, né? Pode acontecer muita coisa, muitas pessoas podem falar muitas coisas, né? Ainda mais acima dos 40, né? Que é algo impossível, algo distante, que é possível não ir para frente, né? A gravidez. Então, não desista, é possível, né? Nós somos exemplo, né? Vivo de que é possível. Tem que ter persistência, disciplina, né? Tem que ter muita disciplina, porque seguindo os passos é possível, né? E ter fé, acreditar que vai acontecer.